A E-Chakreti Índia Potira, famosa dançarina do programa de Chacrinha, faleceu aos 76 anos. Ela era muito lembrada pelo público e fez sucesso durante o auge do programa. Segundo o jornal Extra, Maria da Glória Aguiar da Silva lutava contra um câncer nos últimos anos. Amigos e familiares prestaram homenagens à dançarina nas redes sociais na terça-feira 11. Além disso, o velório de Índia Potira está ocorrendo no Cemitério do Caju, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, ela residia na comunidade da Babilônia, no bairro do Leme, na zona sul da cidade. Segundo informações, ela estava enfrentando dificuldades financeiras. Índia Potira compartilhou o palco do histórico Cassino do Chacrinha com outras famosas chakretes, como Rita Kadilak, Estrela Dalva, Vera Furacão, Gracinha Copacabana e Cléo Toda. Além disso, a ex-bailarina deixa para trás duas filhas, netos e bisnetos. Nos anos 80, elas eram consideradas algumas das mulheres mais desejadas do Brasil e frequentemente estrelavam capas de revistas.